O Boruto tá assim, eu acho que o Boruto precisa de um psicólogo Toma cuidado um pouco aí criança, isso aí é perigoso Caramba! Oi gente, e aí? Ó, antes do vídeo começar, se inscreve no canal, deixa o like E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que tá no comentário fixado Ó, eu tô aqui na casa e eu vou fazer umas coisas Irmão? Que grito foi esse? Ó irmão, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu empurrei, eu empurrei ele e ele bateu na cabeça na pedra Ó irmão, você tá bem? Por que tu fez isso com ele? Ai, me puxa Tá chegando na minha mão, irmão A gente tava brincando de ninja Aí ele falou que ninja mata o outro Aí eu empurrei pra ele bater a cabeça na pedra e morrer Ai, ele é ruim comigo, Imawari Imawari, irmão Eu quero ser igual o meu pai, o Naruto Eu quero ser igual o Naruto Eu não quero mais falar da Teba Sa Eu quero falar da Teba Yo Ó irmão Deixa eu falar da Teba Yo Irmão, pode falar, irmão, da Teba Yo Ó, a cobrinha aqui, a cobrinha aqui, ó Mas... Mas... Eu não... Por que você tava brincando em processar, irmão? Por que você tava brincando com o tio Sa... O tio Kakashi? Não é o Kakashi meu, é o Taketori Eu... Eu sou o... Taketori Eu sou filho do Kakashi perdido E o que que o Mitishuia tá fazendo? Eu vim brincar, eu vim brincar um pouco Aí ele tava morto, caiu na pedra, matou... Não liga não É minha voz, é minha voz, é... Peraí, ó, vou mudar pra vocês, ó Ele cuspeu as cobras É, mãe, ele cuspe cobra E aí? Eu não cuspe cobra, não E aí? Você conhece o... Eu sou o Boruto, hein? Eu sou o Boruto Oh, titia, oh, titia O... 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 O menino parecido com o Kakashi derrubou o Boruto E o Boruto tá... O Boruto tá... O Boruto tá... Eu acho que o Boruto tá... Precisa de um psicólogo Ele deixou... Toma cuidado um pouco aí, criança Isso aí é perigoso Car... Caramba! Não fica brincando com ele que ele gosta de cobra Ele é esquisito Ah, não mexe... Não mexe nela não, hein? Não mexe nela não Eu vou chamar minha tia Eu vou chamar meu irmão, hein? Eu empurrei ele ali de cima pra cair na prédia e morrer Oi, irmão Cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Quem é essa cabeçuda aí? A minha cabeça dói, eu vejo a cabeça dela A minha cabeça dói Não, fala a minha cabeça Eu já sei que eu tenho um cabeçal Oh, irmão Você tem um olho maior que a minha mão Não fala dela não, ela é fofa Eu sei que eu sou desprovida de cabeça pequena Mas não preciso jogar na cara Você é amiga dela? Ah, você é minha amiga? A gente é amiga E maior você arruma as amigas diferentes Eu não gosto Eu sou buru Como é que você é irmão desse pau aí? Eu sou buru O que foi? Tu quer matar o meu irmão? Vem aqui escondidinho pra ninguém poder ver O que? Eu queria te contar um segredo O que foi? Eu queria lamber você Não entendi Você quer comprar um pirulito? Não, eu queria dar um beijo na sua boca E lamber o seu sovaco Ai, eu não posso Que coisa horrível Eu posso explicar É, ele tá Ô, tia, ele tá querendo fazer coisa de namorado comigo Ela é do Inojim Se ele souber disso, você vai apanhar Eu não sou do Inojim, não Namorado? Ele tava dando mole pra mim É meu amigo O Inojim é meu amigo É quem que é seu amigo? O Inojim é meu amigo Você terminou com ele? Que eu lembro que você tava pegando ele Não, ele é só meu amigo Essas crianças tão levadas Ai, eu tô sentindo um enjoo Ai Enjoo? Tá grávida Tá o que, menina? Tá o que? Tá louca? Tá grávida Ô, tia, tia O papagaio trouxe o bebê pra você? Papagaio? Foi a cegonha É gata Não, que cegonha não é gata não É o que? Eu não lembro Também não tem Cegonha A cegonha Cegonha que leva os bebês Ô, tia A cegonha trouxe o bebê pra você? Entendi Ela falou que a cegonha dela é o sasque Que bebê? Ah, sem vergonha Menina Menino Menina 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 É menina Menina É menina Agora que eu tô vendo Dá pra ver uma coisa Competição de balão Quem que vai voar primeiro com esse cocão? Tá vendo? Ó, ela não tem um cocão não, tá? Não fala do coquinho dela Ó, e ela tem cocão É, com o seu não dá nem pra competir, né? Pelo amor de Deus Olha o tamanho desse cocão Calma a boca, mulher Tá, essa é a bola da copa Ó, não fica brincando com ela não Ela é minha amiga, ok? Você Você tem testão Tira a mão da minha cara Você tem testão, tia Ih, chamou de testudo? Chamou de testudo Ó, testudo O que foi isso? Eu vou te largar aí Agora você vai ficar perdida Dane-se seu pai e sua mãe Não quero nem saber, não Testudo, testudo Tá, 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 tá Ela tá indo pros mundo louco Tá aprendendo coisa errada É, tic-tac É, tic-tac Eu vi isso aí também Eu sou um macaco Eu sou um macaco Macaco, macaco, macaco Isso a gente sabe, né? Não é novidade O macaco Tá tudo bem, ele? Ele tá especialzinho hoje Né, irmão? Minha irmã Eu tô doente Minha cabeça dói Eu vou te dar danone Eu vou te dar danone Ai, ai Vai dar a boca Que sujo Eu vou te dar danone O cara passou a compra em mim Ô, tia Eu tô doente Eu tô doente Que foi, demônia? Tem como tu Sei lá Fazer alguma coisa com O Com o Boruto Eu já tentei Eu quero a minha mãe Boruto, eu vou te curar Vem cá Me cura aí Ô, tia Oi, demônia O quê? Ô, Boruto Abaixa aqui, perto aqui Dessa pedra É uma pedra mágica Você vai salvar ele? Ela é uma pedra mágica Bota, Boruto Pensa com ele aí Ai 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 Boruto Ai Eu não consigo te bater Cabeça na pedra, Boruto Eu não consigo Ai Eu acho que é do mesmo jeito Que a gente fez a primeira vez A gente sobe lá E aí eu escorrego de lá Ô, tia Que foi, demônia? Eles falaram que vai ajudar O meu irmão a sobreviver A loucura do especialismo Jogos caindo lá de cima Ele vai se jogar lá de cima, tia 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 Ajuda aí, tia Ajuda Eu sou o ninja Eu sou o ninja Irmão Não seja o ninja especial da vila, não Você é especial, irmão Oi, irmão Faz isso não, irmão Eu sou o ninja Eu vou te curar, Boruto Irmão, não Não, não Não, irmão Ô, Boruto Para com isso Eu sou o ninja Para com isso E essa ideia errada, ô Eu vou chamar teu pai Eu vou chamar teu pai Eu vou, não Meu irmão É, meu irmão Agora só é o que me faltava. Demônia, você vai ficar aí com essas crianças, porque eu tenho mais o que fazer. Não dá pra ficar com esses loucos aqui, não. Mãe, mãe, me leva junto, mãe. Por que tá todo mundo aqui? Por outro! Tia, leva a mão pra mim. É porque em uma corrida a gente sempre fica em sexto lugar. Você tá mortado! A tia Sakura também não, hein. Tia! A tia Sakura tá grávida. A tia Sakura tá grávida. Você tá grávida? Tá grávida! Ela tá grávida! Tá grávida! Alguém chama a Tia Tsunade aí que ela pensou pra ligar pro... Pra tua ambulância? Eu vou chamar, eu vou chamar. A tia velha lá. Eu vou chamar, eu vou chamar. O Saksikin sensei não dó na cidade. Eu tô grávida. Eu tô grávida! 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 Eu tô grávida!